Descoladinha E senta aí no paredão Com a Monique na pressão E senta aí no paredão Ficando o bumbum no chão Chão, chão E senta aí no paredão Chão, chão Ficando o bumbum no chão Chão, chão E senta aí no paredão Chão, chão Com a Monique na pressão E vem comigo que a Monique moral Uma música de Wery do Botelho Descoladinha Cabelo pitado com batom vermelho E o corpo charado é que tudo de bom Ai que gatinha Com sorriso faz o cara de safada Firme na pegada Descoladinha Cabelo pintado com batom vermelho E o corpo charado é que tudo de bom Ai que gatinha Com sorriso faz o cara de safada Firme na pegada Ficando o bumbum no chão E senta aí no paredão E senta aí no paredão Com a Monique na pressão E senta aí no paredão Vai! E quicando o bumbum no chão Chão, chão E senta aí no paredão Chão, chão Com a Monique na pressão Com a Monique na pressão Chão, chão E senta aí no paredão Chão, chão Que cantou o bumbum no chão Vem! 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 Monique Moral! Monique Moral! Monique Moral! Monique Moral! No começo eu entendia Era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar Porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo E eu quero ouvir! Era uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo E a sua boca Será que eu aceitei por um instante? A verdade é que amante Não quer ser amante Eu quero ouvir! Ter que dividir seu corpo E a sua boca Será que eu aceitei por um instante? A verdade é que amante Não quer ser amante Eu quero ouvir! Eu quero ouvir! Eu quero ouvir! Monique Moral! Monique Moral! Monique Moral! Em nome de Clínica LabClin Doutora Lani Vem comigo! No começo eu entendia Era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar Porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo Era uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Será que eu aceitei por um instante? A verdade é que amante Não quer ser amante Era uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Será que eu aceitei por um instante? A verdade é que amante Não quer ser amante Era uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Será que eu aceitei por um instante? A verdade é que amante Não quer ser amante Era uma ciumeira Era uma ciumeira Eu quero ouvir Tem que dividir seu corpo Será que eu aceitei? Não quer ser amante Constituto na guitarra O nome dele é Henrique Glim Monique Moral No solinho do meu produtor Robson Vem comigo que é Monique Moral Hoje acordei bem mais sensível do que ontem Pros meus sentimentos São recaídas Sei que vai passar É só questão de tempo São cinco horas da manhã E eu perturbando o dono do bar Pedindo uma cerveja e cigarros Pra me acalmar Não é assim tão fácil Esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto Meu sofrimento Meu semelhante mudou E no sinal parado e a cabeça voando E no som do meu carro Eu vou a música tocando Eu vou pensando nele Eu vou pensando nele E no sinal parado e a cabeça voando Atrás do meu carro os outros buzinando Eu vou pensando nele 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 E no sinal parado e a cabeça voando Atrás do meu carro os outros buzinando Eu vou pensando nele Eu vou pensando nele Eu vou pensando nele E vem comigo que é harmonica e moral Vem! 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 Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lacinho de uma semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois tomou na cara Eita Robson, meu maestro E vem comigo que é Monique Loral Vem, vem, vem Enquanto ruins apostam a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama na cama Não tem espaço pra maldade Olha que o mundo tá querendo afastar nós dois E o nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem duvidou E a gente junto tá dando essa sorte Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Se morde! Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lacinho de uma semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lacinho de uma semana não passava Tá se mordendo de uma semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois quebrou a cara É minha filha quebrou, rachou e partiu a cara Mônica Moral E vem que é sucesso Mônica Moral É que as novinhas daqui não se bate pra de lá Já tá tudo malucona, tá querendo duelar E dá momento para educar de quem é uma sustoça Joga, joga o rabetão pras invejosas Joga, joga o popozão pras invejosas Joga, joga o rabetão pras invejosas Vai, joga, joga, joga Esse duelo aqui tá quente, tá bem longe de acabar Esse duelo aqui tá quente, tá bem longe de acabar E aí? Desce devagar Sobe devagar Desce devagar Devagar, devagar Me desce devagar Sobe devagar Desce devagar, devagar, devagar Meus becs vocais, sou orgulho Lá não avise Jéssica Vem comigo que é Monique Moral Vem, vem, vem É que as novinhas daqui não se bate pra de lá Já tá tudo malucona, tá querendo duelar Então não me to parede pra ver quem é uma sustoça Joga, joga o rabetão pras invejosas Joga, joga o popozão pras invejosas Joga, joga o rabetão pras invejosas Vai, joga, vai, joga, vai, joga, vai Esse duelo aqui tá quente, tá bem longe de acabar Esse duelo aqui tá quente, tá bem longe de acabar E aí? Desce devagar Sobe devagar Desce devagar, devagar, devagar Desce devagar Sobe devagar Desce devagar, devagar Vai, 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 vai Um abraço pra toda minha família, mãe Meus irmãos, beijo Dominique, te amo Monique Moral e DJ Leozinho Fazendo sucesso da rapaziada Vem-se embora Eu, parado no bailão Ela com o popozão Popozão no chão O popozão no chão Parado no bailão Com ela com o popozão E o popozão no chão 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 E vem comigo que é o Monique Moral DJ Leozinho, o mais top da cidade Vem! 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 É que eu queria muito ele Ele não dava atenção Fiz tudo por ele pra manter uma relação E hoje, mas o que? Tô decidida, não é à toa Que me joguei no Mandela Me joguei no Mandela Eu, parado no bailão Ela com o popozão Popozão no chão Com o popozão no chão Com o popozão no chão Com o popozão no chão Eu, parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão 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 Vem comigo! Vem! 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 Meu deputado Antônio Donheiro! Segura meu chefe! E vem se apaixonar com Monique Moral! Vem assim, vem! Já doeu, mas hoje não dói mais Tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Dá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais O número da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você O nome dele é Henrique Glim O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais O número da minha vida Sinto em te dizer Sinto em te dizer Mas eu já superei você A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais O número da minha vida Sinto em te dizer Sinto em te dizer Mas eu já superei você Já doeu Mas hoje não dói mais Alô Por que você não me atendeu Já tava mó preocupadão A sua pipete quase morri do coração Amor Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que Uhul E vem comigo que é Monique Moral Vem, vem, segura Lucas Amor Amor Por que você não me atendeu Já tava mó preocupadão A sua pipete quase morri do coração Amor Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Eu quero ouvir Oh bebê, gosto mais de você do que de mim 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 Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Em nome de VM Produções e Eventos Meu amigo Antônio de Jesus Juru Um beijo querido Em nome de VM Produtoras e Eventos Repertório Novo Vem comigo Monico Monal Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já ligou preocupado É que agora só penso em você Não é que esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser Eu quero Dormir de conchinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Postar fotos juntos Conta de já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração Te espera Eu tô com pressa Mas se ele Vem, vem Que eu te espero E vem simbora Que é Monique Moral Eita sucesso Um abraço Charles, Hugo Um beijo no coração Um beijo no coração Não tô me reconhecendo Estou em casa em pleno feriado Até o garçom Até o garçom sentiu minha falta E já ligou Bem preocupado É que agora eu só penso em você Não é que esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser Eu quero Dormir de continha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Postar fotos juntos Os contadinhos Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração Te espera Eu tô com pressa Mas se ele Vem ali ó Eu te espero Meu filho E vem comigo Que é Monique Moral Eita sucessão Flor de Maria Modas Vestido Monique Moral Em nome de Juni Rita Vem comigo Pensei que o tempo tivesse mudado Eu sei Mas você continua sendo A mesma pessoa A mesma pessoa Nem vem Que o meu tempo é precioso Meu bem E com você Eu já perdi bastante Tempo com você Que só me fez sofrer Será que não percebe Que o tempo mudou E pra você ele voou E pra você ele voou Uhoh-uh-uh-oh-oh-oh-oh Uhoh-uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh E pra você ele voou Vou темe entender ещёto empoderoso Criei vergonha na cara Agora me curei Não tô curtindo a vida Só porque perdi Tempo com você Que só me fez sofrer Será que não percebe Que o tempo mudou E pra você ele voou E pra você ele voou E pra você ele voou Mônico Moral Tento com você Que só me fez sofrer Será que não percebe Que o tempo mudou E pra você ele voou Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou E pra você ele voou Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou E pra você ele voou E vem comigo que é bonita e moral Joga a mão pra cima e vem Vem Beijo ardente como o sol O seu abraço quente é o meu lençol O tempo aqui não passa sem você Puxa o que custar Te espero E quando te encontrar só quero Paz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar Querer sempre ter você Amor Amor Do meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Você é especial Tudo vira carnaval Com você nota 10 não tem igual Se quer me ter Se quer me ter tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor tá de bis Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Em nome de Fernandes Advocacia Estúdio Três Bocas É sucesso Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor Do meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nossa, o chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Você é especial Tudo vira carnaval Com você nota 10 não tem igual Se quer me ter tu vai me ter Que eu também tô como você Nossa, o amor tá de bis Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Você é especial Tudo vira carnaval Com você nota 10 não tem igual Se quer me ter tu vai me ter Que eu também tô como você Nossa, o amor tá de bis Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Dominique, minha filha, te amo Um beijo no coração E vem comigo que é Monique Moral Vem, vem, vem Vem, vem Eita meu gordinho Cássio Adoro Essa vai especial pra minha sobrinha Keila Um beijo Não era pra passar do beijo Mas passou Não era pra ficar no quarto Mas ficou E amanheceu Inédito que aconteceu A gente nem se enrolava no lençol direito Mas essa noite a vibe bateu forte E deu medo E foi estranho Depois do amor escapado Sua boca eu te amo Não zela o sentimento Nem fala que me ama A gente acorda junto Não estraga tudo Não traz o coração pra cama Não zela o sentimento Nem fala que me ama A gente acorda junto Não estraga tudo Não traz o coração pra cama Eita meu gordinho gostoso Cássio Na batera Vem comigo que é Monique Moral Pra passar do beijo Mas passou Não era pra ficar no quarto Mas ficou E amanheceu Inédito que aconteceu A gente nem se enrolava no lençol direito Mas essa noite a vibe bateu forte Que deu medo E foi estranho Depois do amor escapado Sua boca eu te amo Cancela o sentimento Nem fala que me ama A gente acorda junto Não estraga tudo Não traz o coração pra cama Não zela o sentimento Nem fala que me ama A gente acorda junto Não estraga tudo Não traz o coração pra cama Cancela o sentimento Nem fala que me ama A gente acorda junto Não estraga tudo Não traz o coração pra cama Cancela o sentimento Nem fala que me ama A gente acorda junto Não estraga tudo Não traz o coração pra cama E vem comigo que é Monique Moral Vem, vem, vem Essa mina é um tesouro Fumo de ouro Dezoito filates De bunda ela tem Sabe que é um estouro Já fez pegar fogo Então bate que brilha E se joga também Vai ostentando Toda essa riqueza Joga na malícia Joga com delicadeza Sente o movimento Vai devagar Prepara a menina Sua vez é de brilhar E ela bate o bumbum com o bumbum Quando o bumbum bater no bumbum Bum, 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 bum Quando o bumbum bater no bumbum Bum, 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 bum Quando o bumbum bater no bumbum Em nome de VM, produções e eventos Ação Social Turu Essa mina é um tesouro Pumo de ouro Dezoito quilates de bunda ela tem Sabe que é um estouro Já fez pegar fogo Em tomate que brilha e se joga Também vai ostentando Toda essa riqueza Joga na malícia, joga com delicadeza Sente o movimento Vai devagar, prepara, prepara e vai assim E ela bate o bumbum, bum, 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 bum Quando o bumbum bater no bumbum E ela bate o bumbum, bum, 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 bum Quando o bumbum bater no bumbum E vem, vem comigo que é Monique Mural Vem, 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 vem Tchau, 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 tchau Obrigado.